Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft E meu mano, Rajinx, você sabe por que esse daqui é o melhor servidor de Pixelmon, mano? Mano, eu não sei, fala pra mim, hein Galera, é porque esse servidor aqui você pode jogar no celular e no computador Exato, galera, esse servidor você consegue jogar no celular E lembrando, galera, pra todo mundo que quer jogar aqui no Pixelmon Legends É só vocês entrarem no Discord, que vai estar aqui no comentário fixado Que eles vão te ensinar a jogar tanto no computador quanto no celular Seja pra baixar os mods, entrar no servidor e etc Então entra aí no Discord e se informe E assim, Rajinx, esse servidor aqui é tão incrível, mano Que simplesmente tem Poké Look, mano Tipo, mano, Lucky Blocks de Pixelmon, cara Isso aí eu arrumando, acho muito da hora quebrar e vir Pokémon aleatório Então, ó, vou até te dropar aqui 32 Porque depois a gente vai fazer uma batalha pegando só os Pokémon dessas Poké Look, pode ser? Olha, cara, eu tô me roubando Você viu, mano? Olha, esse cara tentou roubar, mano Esse cara aqui, ó, tá filantrinha, tá filantrinha Mas assim, ó, Rajinx, esse servidor aqui é tão incrível Que esse servidor tem evento todos os dias Sim, todos os dias aqui você vai ter um evento pra fazer aqui no servidor Fora que é um servidor de mundo aberto, Rajinx Imagina, tipo, servidor de mundo aberto de Pixelmon, cara Tá, é muito da hora, cheio de gente, mano Da hora demais Então, na hora de ser mundo aberto, ó, se você seguir aqui reto Você entra normalmente por ali Então é só você correr, tipo, pra qualquer lugar Não importa o lado mesmo Que você vai conseguir sair do mundo, sabia? É da hora demais, mano Eu acho muito da hora o Pixelmon Mas, tipo, jogar com gente assim é da hora, mano Eita, é muito da hora, cara E tanto que eu jogo aqui nesse servidor algumas vezes Tanto que eu já tô com uma equipe até que da hora Ô, mano, o maininho vai ficar aqui me chamando pra batalha, véi Mas beleza, ó, pula aqui, pula aqui, pula aqui Pra você vir pro mundo aberto Beleza, ó, pulando aqui já é o mundo aberto, cara O mundo normalzão do Minecraft Então, tipo, jogar Pixelmon, cara É muito da hora Porque eles não vão te limitar a sua aventura, tá ligado? E como eu falei que eu jogo, galera Eu já tenho até aqui alguns pokémons Tipo, eu tenho esse Ferney Porque é o meu inicial Tá 37 Tenho a Naganadell aqui, ó Nível 50 Eu tenho o meu Genesect 70 Tenho o meu Celebi 70 também Eu tenho o meu Groudon nível 50 E também tenho aqui o meu Keldon nível 50 Fora que se eu vim aqui no meu celular Eu tenho vários e vários pokémons, mano Eu só não sei ver onde eu vejo meus pokémons aqui Mas, na real, acho que deve estar bugado Mas eu tenho vários e vários pokémons no PC guardado também, ô, Rajin Cara, que sacanagem Você me humilhou publicamente, cara Cara, não tem problema, mano Sabe por quê? Porque se você vir aqui, ó Você pode dar um barra kit E nesse barra kit você pode pegar seu kit básico Seu kit VIP Seu kit MVP Seu kit Legends Eu já vou pegando o meu, hein É, vai pegando o seu kit aí, mano Vou até pegar aqui também o meu kit E como eu sou aqui youtuber, mano Eu consigo pegar simplesmente o meu kit MVP, cara Ó, peguei o semanal E pegando o semanal Eu vou até dropar pra você, tá? E também vou pegar o mensal Que tem essas chaves aqui, ó Chave master, ó Dropei duas chaves master pra você Eu ganhei com uma dessas também Ó, e também tô aqui essa botinha aí Eu não sei se você tem, cara Ah, essa já tem Não, já tem, já tem E você sabe o porquê servem essas chaves? Ah, não Isso aí eu não sei saber nem mais Dá um barra warps Barra warps E aí tem aqui, ó Caixas E com essas chaves Você simplesmente abre as caixas, mano Ó, que nem aqui, ó Tem a caixa lendária Tem a caixa de outra biche Tem a caixa mega Tem várias e várias caixas, mano Pega uma aí, pega uma aí Abre uma aí Então, eu já quero abrir essa master aqui Vamos ver Uh, tá roletando, mano Deixa eu ver o que eu vou ganhar Ah, eu ganhei uma pokebola Nossa, você é muito azarado Mas é células de Zygarde, tá ligado? Que é um pokémon lendário É muito bom Mas assim, ó Se você dá um barra warps Aqui tem simplesmente o caixinha Vamos no lugar do tigrinho Vai, vem pro lugar do tigrinho aqui, cara Ai, meu Deus Ai, ai, ai Aqui nós estamos na... Literalmente na sede da Blaze, mano Eita Pior que tem a Blaze mesmo É, mano A gente tá na Blaze E você sabe pra que serve aqui essa Blaze, ô Rajinx? Mano, deve ser roletar alguma coisa Então, você pode roletar pokémon Que nem aqui, ó Tipo fantasma Eu vou tentar roletar, ó E confirmar Roletei aqui Ah, tá cheio Eu tenho que guardar aqui alguns pokémons Vamos guardar uns pokémons no spawn? É, pra eu roletar Eu tenho que guardar alguns pokémons Vou guardar aqui Eu já vou Aqui, ó O PC tá aqui, ó Olha isso Eu falei, mano Eu tenho muito pokémon aqui no meu PC, velho Eu vou guardar aqui todos os meus pokémons aqui, praticamente Eu vou ficar só com o meu inicial Mas eu quero roletar aqui um fantasma, mano Roletei Tá, o que será que vai vir? Ó, peguei um pokémon ruim, mano Olha aqui Nossa, velhinha, mano Aham, é da hora, mano Então, tipo Olha aqui, ó, lendário Lendário, lendário, lendário Tem roletário de lendário? Vou roletar o de lendário Tô roletando? Ah, mano Roletei, roletei Será que você consegue roletar? Acho que eu não tenho dinheiro, mano Você não tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro, não Então, galera Porque aqui nesse servidor tem um sistema de economia Onde você consegue movimentar o dinheiro Tipo assim Cada pokémon que você derrotar Você ganha 500 coins E se você derrotar treinadores Você também vai ganhando quantias Seja treinadores que fiquem biomas e etc E você consegue, com esse dinheiro Comprar esses pokémons Tanto que eu tenho 550 mil, Rajinx Mano, eu falei que eu jogo no servidor Tá ligado? Mas sabe uma coisa que é muito útil pra vocês? O quê, mano? O passe Dá um barra passe, mano Aqui tem um passe de batalha Tipo um passe temporada É o Star Passe E o da categoria de baixo Ele é gratuito Então você consegue vir aqui E pegar o passe, tá ligado? Algo assim Eu não vou saber muito bem explicar Mas eu sei que Algum dos passes é gratuito Pra você pegar, tá ligado? Eu só não sei como é isso Eu sei que é da primeira fileira Deixa eu ver se é esse daqui, ó Peguei aqui, passe uma categoria Tá, eu entendi, galera Aqui, ó No passe, a linha de cima São prêmios E a linha de baixo São gratuitos E você precisa de pontos Pra completar o passe E vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz Pra você conseguir pontos Para o passe? Essa resposta é simples Capturar um pokémon Já dá um ponto Capturar um pokémon lendário Dá cinco pontos Derrotar um pokémon Dá um ponto Derrotar um pokémon lendário Dá cinco pontos Chega! Nossa, e... Mano, eu entendi mais ou menos Mas achei da hora É, tipo, se vocês virem jogar Vocês vão conseguir entender Mas, ó, se você dá um barra warps Mano, tem muitos Muitos, muitas coisas, ó Tem rides, torneio Tem ajuda Cassino Tem upador Tem a loja Templos Battle Tower Que é muito da hora Legends Nether E até o Tend Mas tem uma coisa Que tá acontecendo Exclusivo, Raidjinks Dessa semana, mano O evento de Páscoa, rapaziada Se você vir aqui Dar um barra warp Páscoa Você consegue ir Pro evento de Páscoa Mas é que, na real Acho que eu usei o comando Errado, mano Mas tem aqui O negócio da Páscoa Ó, fui teleportado Pro evento de Páscoa Vem aqui, vem aqui Tem literalmente O Rei Dentes 3, mano Caraca Olha esse mundo de Páscoa Que da hora, Raidjinks Ó o comando que eu dou aqui Barra warp Páscoa, mano Barra warp Páscoa Isso Tô indo Entra aqui, entra aqui Olha que da hora, mano Ó o perna longa ali Ó o perna longa ali, ó Caraca Da hora demais, mano E falando com ele daqui, ó Ele troca algumas coisas, ó Uma chave Hum, eu não sei como faz pra trocar Pra ser bem sincera Mas eu acho que eu tenho Uma chave de Páscoa, mano Pra ser bem sincero Deixa eu ver aqui, ó Barra EC pra abrir meu Ender Chest E eu acho que eu devo ter Uma chave de Páscoa, mano Eu tenho certeza que eu guardei Essa chave de Páscoa em algum lugar Aqui, ó Chave de Páscoa, mano Eu tenho literalmente Três chavezinhas de Páscoa aqui E será que eu consigo pegar, mano? Hum, eu não sei como eu faço pra pegar Ah, abri Abri Ah, é, é a caixa Caraca Vamos ver o que eu vou pegar Eu peguei oito Lucky Blocks Ó, Raidjinks Vou até dropar pra você aqui Essas oito Lucky Blocks Eu vou abrir mais uma vez Eu quero pegar coisas boas E agora eu peguei mais quatro Lucky Caraca, a Lucky Block gosta de mim, hein, Raidjinks Vamos abrir mais uma É, então, é bem diferente, ó Peguei aqui um Rush Up Eu nem sei pra que serve esse Rush Up E vou abrir aqui minha última chave de Páscoa, cara Você confia, hein, maior Tem coisa boa Você confia mesmo? Ai Mano, eu peguei outro Rush Up Eu não sei pra que serve esse Rush Up Ah, e piorou eu, mano É, ó Eu não sei como funciona esse Rush Up Mas assim, Raidjinks As pessoas, elas aprendem a jogar no servidor Conforme for jogando Mas eu quero te fazer um desafio agora É, pode falar pra mim Você tá com quantas Pokélook de Páscoa? Cara, eu tenho a de Páscoa Que são as amarelinhas, oito E as normais, oito Você consegue me dropar pra eu ficar com cinco e você cinco? Quanto você tem, hein? Eu tenho quatro, mas é assim Eu fico com cinco e você não usa o resto Ah, então toma aí Não, eu dropei tudo aí pra ver se não... Ah, não, faz o seguinte Eu dropo uma pra mim Pronto, você vai ficar com seis, né? É, você fica com seis também Então vamos fazer assim Você abre seis... A gente abre seis Pokélook normal E seis da de Páscoa, pode ser? Tranquilo E a gente vai ter que batalhar Usando os Pokémons que pegaram a Pokélook É, tomara que eu capturo com seus Pokémons Ah, eu posso te dropar aqui, ó Creninho da Páscoa a gente dando presente Trinta e duas Eita Uh, uh, agora eu tô mostrando Ah, agora você gostou, né? Vamos lá, então Por spaw, só pra eu guardar meus Pokémons Vou ficar só com o meu inicial E a gente pode ir lá pro mundo aberto mesmo abrir O que você acha? Ah, daí é bom Porque o mundo aberto, né? É da horinha demais Ó, demorou Tô vindo aqui Agora vamos lá, ó Ó, me segue aqui pra gente ir lá pra baixo E já começa a abrir essas Lucky Block, mano E, Radinx, eu vou ganhar, mano Não, nem sei, mas sabe que eu só ganho você, mano Você é bom em Pokémon? Ô, pior que eu entendo o mínimo, mano Você entende o mínimo? Mano, eu sei um pouquinho a mais do que o mínimo Eu sei, tipo, o básico, tá ligado? Não, pô, você participou de uma série com os mestres de Pokémon, mano Como todos sabem? Ah, mano, eu não sei, eu não sei Mas vamos lá, ó Beleza? Ó, vou começar então abrindo aqui as normais primeiro, pode ser? Cara, já vou indo abrindo as minhas Tô aí, eu vou abrir só o normal por enquanto, mano Demorou Ó, vou abrir aqui Nossa senhora, mano Ó, eu abri a primeira Ô, você pegou um Lapras, né? Ó, peguei aqui um Pokémon bom A gente só vai poder batalhar usando esses Pokémon, hein? Quatro, três É, cansa Nossa, ó, Needle Queen Eu tô medo de vir só coisa ruim, mano Você tá com medo de vir só coisa ruim, mano? Aham, e agora eu vou abrir a última normal E só vem coisa ruim, mano É sério? Eu consegui pegar dois Pokémon, pelo menos, tá ligado? Mano, agora o Coelhinho da Páscoa vai fazer eu pegar coisa boa Ai, 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 quero só ver Abrir aqui a minha última Mano, o meu veio Pokémons bons, cara Caraca, um Zacian Ah, não, ganhei, tá Ai, ai, ai Lógico que não Ó, o meu ia vir em Equipe Rocket Que sorte Um Pórigon, mano Mano, o meu veio um Pórigon, cara Ah, agora vem Beleza Ó, a minha Páscoa tá sorte Vem várias Equipe Rocket Mas também veio o Goldunk Beleza E vamos pegar aqui Mano, o meu veio muitos Pokémon ruim, cara Eu tô ferrado Eu também tô, mano Eu tô muito ferrado, cara É, você quer liberar mais algumas Lucky Block? Mano, eu quero, por favor Então demorou Vamos liberar, então, só mais 10 Pode ser? Só mais 10 Você tem 10 aí? Tenho, 27 Então demorou, então Vou abrir aqui mais 10 Que eu quero pegar uns Pokémon cabuloso, mano Quero pegar Eu vou pegar só coisa boa Quero só ver O que você pegou? Ó, outro lá Lápis, mano Não, eu pego um Terráquio Ah, um lendário Cara, eu não tô conseguindo pegar nenhum lendário Eu acho que eu vou perder O Terráquio anda bem ruizinho, mano Mas é um lendário Eu acho que eu vou perder, mano Ai, Radixx Eu não peguei nenhum lendário Eu não peguei nenhum lendário, Radixx Meu Deus, tem muito Pokémon Ah, eu não peguei nenhum lendário, Radixx Só vi duas, mano Nossa Eu quase roubei Nem use, nem use, velho Foi mal, cara Mas é para se eu pegar, se eu for pegar Se eu pegar alguma coisa boa, você pode pegar 72 lendário, mano Pode pegar esse, se quiser Não, cara, não Tô bem de boa Não quer não, Luxray, mano Não, não, não Ele é meu irmão, né Não, pode ser Não, não Olha, não Serinho Olha o meu rabo É verdade, né, mano Só isso que é inspirado no Luxray, né, mano É literalmente ele, velho Ô, eu posso ir no Spawn, então Pelo menos usar algum lendário que eu já tenho? Mano, eu também preciso no Spawn Pegar o meu PC, mano Então demorou Vou lá pro Spawn Você já tá abrindo até mais, né, mano É, então acabou agora Beleza, então Eu vou pegar só um lendário Pra não ficar muito desigual, então Pode ser? Não, pode pegar dois Eu deixo dois Não, só um tá bom, mano Então tá Cadê o meu PC? É, só você dar um barra Spawn Cara, eu vou de Eu vou de célebre, eu acho, hein, mano Crazy, eu tô pronto Ou não, deixa eu ver Você precisa curar meu Pokémon? Cara, eu vou de célebre mesmo Mas que Curar é só você ter um celular Você não tem um celular, não? Eu não tenho, não Então eu queria você que eu tire um celular agora Tá ajudante hoje Ah, então Você viu o coelhinho da Páscoa, mano? O que é isso? Então, vamos batalhar então, hein, gente? Mano, bora Então vai, ó Tá mostrando o Pokémon dele aí? É, ele tá filantrinho aqui, mano Tá filantrinho, né? Mas vamos aí, vai Um, dois, três Valendo Joga o seu que foi eu jogar em cima É, joguei aí, mano Tá, joguei aqui o meu Beleza, joguei um célebre Você começou com o Lenara, então? Eu acho que eu vou pegar você também, mano Mano, ó Então eu já vou te prendendo nas teias de Electro Beleza Eu vou tentar jogar o Magical Leaf pra roubar a sua vida Uh, então eu vou no poder agora, mano Vai, então, no poder Vamos lá Eu queria te eletrocutar, mano Mas não vai lá certo Você não vai conseguir, mano Calma aí, agora vai Ai Uh, foi Boa, derrotei Tá, tá tudo Tá, pelo menos eu tô É, eu tô paralisado, vai Joga outro aí Já que eu tô paralisado, mano Esse é porrada Esse era pra ser um pouco porrada Mano, tá ótimo Terráquio Cara, vai ser difícil derrotar esse Pokémon Porque ele vai ser 20 levels acima Mano, posso te falar Ele era bem ruimzinho, mano Ah, sim Mas é muito leve de diferença Vamos lá É, mas o dano tá razoável Nossa, olha o meu dano Nossa, crazy Ai, ai Eu quero ver como eu vou derrotar esse E eu vou agora de Double Kick Calma Vamos Você acertou? Ah, mano Meu Pokémon é muito ruim, velho Mano Então eu vou finalizar você já Beleza Tá, mano Eu tô pensando O que eu posso fazer pra derrotar esse terráqueo, mano Uh, pior que eu acho que agora você leva, mano Será? Será que o ataque de água vai dar dano no terráqueo? Eu acho que não Mano, você vai de Sony Edge pra ir tentar, mano Hum, deu um pouquinho legal Mano, eu tenho meu último ataque de todos E um ataque de Gila Ferrou, ferrou Tá, Gila não foi bem Acabou Vamos ver esse Nossa É luta, mano Caraca Foi super vetivo, mano É, então Eu acho que eu não vou conseguir vencer não, hein, Ranyx Calma aí que eu vou testar esse ataque Porque eu não sei o que ele faz Não errei Ih, você me deu um daninho, mano Mas agora Ai, beleza Pelo que eu vi, pelo menos o ataque de água tá indo Mano, eu acho que é luta que vem Não, ele é lutador e terra, mano Lutador e terra? Hum, pode crer Vamos Mas o pior que eu não tenho nenhum pra calderar isso, tá ligado? Calma Esse lutador também, acho que ele vai... Nossa senhora Tá O meu Porygon não tem nenhum ataque Ô, deixa eu mudar, por favor de Deus, mano Pode mudar, eu não usei o ataque com o dano, não Nossa, meu Porygon não tem nenhum ataque, mano Aí eu volto pra batalha do jeito que tá Não, ué, vamos aí Você mudou Eu mudei também Cadê? Joga aí o seu Pokémon Acabou a luta? Não, eu fui trocar de Pokémon Meu Porygon não tem nenhum ataque Ah, tá, caramba Vai, joguei o meu aí Nossa, esse aí do level 70, mano Gostou dele? Pô, me ferrei Vai lá pra não ter ataque Vai lá pra não ter ataque Ah, você quer trocar também? Não, não Não, eu confiso o Ray aí pra você ficar confusinho Ah, você quer ficar me deixando confuso, mano Eu vou ficar me upando com esse lá Pra não ter nada pra próxima Nossa, que isso Você vai ficar se rilando? Ó, agora eu vou cantar Eu tenho Aí, ó Fez eu dormir? É só pra... É, é, isso Dormir Demorou Mano, não tem muito o que eu falei Vai de Grow O Grow não vai fazer nada É, beleza Não, o meu não vai fazer Esse personagem, o Pokémon só vai fazer... Nossa, esse daqui também não tem nenhum ataque Pô, era pra ter esse aí Era meu, era um ataque Vai dormir também Não tem o que eu fazer Troca e me derrota logo Tá bom, vou trocar, ó Mano, agora eu vou desastre É o melhor Caraca, eu tive muito azar nos Pokémon que eu peguei, hein, Rajinx Mano, você foi muito azarado Não, eu fui Agora, véi Vai Eu vou de Iron Head, mano Pra finalizar o teu Pokémon Nossa, Iron Head Não vai, né? Beleza E Moon Blast, né? Pra finalizar Nossa, Moon Blast é forte Agora Moon Blast arrebenta esse Pokémon aqui Se soltar o Moon Blast arrebenta Mano, então vai É que, tipo assim Eu não sei Eu entendo Pokémon, tá? Só que eu não sei, tipo, algumas fraquezas e tal Então, porque Moon Blast era o tipo fada, né? É super efetivo contra, tipo, dragão Que é o desse Pokémon Ah, mas o Pokémon é fada também, né? Ele é fada Ele é fada, é verdade Porque fada, se eu não me engano, é contra metal Vamos ver É isso aí mesmo É metal ganha de fada Caraca, você teve muita sorte, hein, Rajinx? Que isso, mano? Eu gostei um Pokémon meu, mano Ah, mano, me perdoa Ah, se eu pegar minha equipe eu derroto, hein? Ah, então pega a tua equipe, não tem? Então, eu vou pegar minha equipe aqui, então Eu vou pegar minha equipe, eu vou pegar minha equipe Pronto, tô com a minha equipe aqui, Rajinx Eita, então bora agora Então vai, ó Vou começar aqui, comecei Uh, você vai com ele, mano? Aham Eu não sei o que eu tava na mão mesmo Demorou Vai dar bom Você acha? Eu acho, mano Eu também acho E eu vou com o Thunder Cage pra dar um daninho, mano Que é o meu ataque mais forte Beleza Você desligou, mano Tá, será que esse ataque vai dar dano? Ele é do tipo dragão, Regilek, não é? Ele é dragão elétrico, mano Pode crer Dragão elétrico, mano Isso que é o problema O Regilek é o Web, mano Que vai deixar... Não, não tem problema Eu só quero tirar muita vida desse Pokémon aqui Uh, mano Nossa, o gente tá querendo Não, tá de boa, tá de boa Aham Mas eu levei, eu levei Tá, agora Dragon Claw Ataca primeiro, por favor Mano, calma aí, véi Que vai de Thunder Boy pra você dormir Ah, miserável Mas tomou o Dragon Claw Tá, agora Agora, mano Vou com o Pokémon mais fraco pra liberar ele já Ah, você quer liberar ele? É, eu vou de... Mano Putz, mano Ele é muito ruimzinho, mano Cadê? Cara, feche Boa, troquei Tem um cara aí na tua frente Que eu nem consigo ver os Pokémon mais, né? Eu tô vendo aqui, mano Magical Leaf Vou derrotar ele Eu vou derrotar um fantasma, mano O fantasma vai funcionar nele Não vai, mano Tomou aí o Magical Leaf Uh, ainda sobrou ele, tá? Uh, sobrou um pouquinho ainda, mano Sobrou ele pra contar a história, mano Que pilantra Agora não sobreviveu mais, não Tá, tá Então, mano Contra o célebre, velho Os Terráquio, hein, mano Terráquio? É, que eu levei Acho que eu soltei o ataque errado, hein, mano Mano, eu vou de Stone Edge Pra deixar você meadinho Ih, você não me derrubando Tá, tranquilo, levei Beleza Uh, tá, agora foi o certo Uh, derrou o ataque Nossa, errei Não Beleza, tá de boa, tá de boa Agora vamos com o Kéldion O Kéldion, mano Uhum Ih Pô, você sabe que o Kéldion e o Terráquio são do mesmo Aquateio, né Eles são meio que irmãos É, sério? Sério Eu não sabia disso daí, não Mas eu vou te derrotar no Aquateio Eles são os quatro lutadores, mano São os quatro lutadores Toma Nossa, um de vida Muito sortudo Tony Edge, mano, pra ver se dá dano Perdeu pro Aquagete, mano Aquagete já era Mano, vai esse aqui só pra ele Nossa, o Wimping Bell, mano O Wimping Bell, ele é bom contra o meu Pokémon Ah, mas é porque ele é meio ruimzinho, mano Não, ele deu dano É, deu dano Ele é efetivo contra o meu Pokémon Toma Beleza Agora pra derrotar esse daí Já sabe, né Nossa, você tem um Groundon? O que que eu não tenho, mano? Ih, errei, mano Vamos lá Ele só não tá tampado, tá ligado? Você é o monstro servidor, então Não, não, não sou, não Sou iniciante Calma aí que você vai ficar de aça Mano, não vai dar dano, velho Toma No Wimping Bell, ele foi lutador Ele foi guerreiro Não, ele foi, ele foi muito, muito guerreiro Agora vai ser esse monstro, mano Hum, pra derrotar esse Talvez esse daqui Eu devia ter feito outra coisa, mano Vamos ver o que que você vai fazer Será que eu vou dar dano? Nada de dano, meu Deus Agora deu Tá, levei já o Groundon Você acha que você levou o Groundon? Levei, se acertar o Mumbash, levei Demorou, tá E eu vou trocar o Mumbash Vamos, Red Dragon Dá a mordida Ele é? Ai, nossa Red Hammer Cadê? Eu falei pra você dormir, mano Cadê esse, cadê seu zaço? Vai tomar de Hammer Esse daqui, mano Vai tomar nesse daqui Esse ataque é forte, né Tipo, lutador Mumbash com dragão, mano Mano, eu usava esse ataque muito no Pokémon Nossa, no... Putz, é verdade Aonde? Eu usava no Pokémon Sword in Shield, mano Esse ataque, mano Eu acho que eu não vou ganhar desse bicho aí, não, mano Esse bicho aqui Tem mais um Pokémon? Hum, tem Tipo, metal aqui, esse ataque Mas ele tá paralisado Ah, então vai te metal também Boa, 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 boa Você ganhou Merecido, merecido Ai, mas o que você acha desse servidor aqui, Radixx? Cara, eu achei muito da hora Eu achei que meu zaço é o melhor todo Ah, é isso, rapaziada Bom, todas as informações do servidor Tá aqui na descrição E no comentário fixado É um servidor muito legal Que eu convido vocês pra vir jogar aqui nele E é isso Até o próximo vídeo